Eu estava no portão, quando o carteiro passou Tirou da correspondência, com uma carta me entregou Abri a carta pra ler os ares de frente Mandou-lhe o cabeçalho, os meus olhos robalham Ai, lagrima do chão brilhou Dois amigos que passaram, me viu chorando e parou O que tinha acontecido, um deles me perguntou A causa dessa tristeza, meu amor, minha mãe Amigos, fiquei sabendo, primeira vez por amor O amor que eu tinha nela, em ódio se transformou Por ser uma mulher falsa, não cumpriu o queijo Não quero saber onde anda, nem ela onde estou Vai ser como o sol e a lua, quando um sai outro já entrou Ai, não quero ter mais amor As mulheres que eu conheci, só uma me confirmou Um amor sincero e puro, que nunca me traiçou Em minhas horas amarga, o quanto me confortou Primeiros passos da vida, foi ela quem me ensinou Ai, minha mãe que me criou